No partir das 17 horas, vai acontecer a nossa segunda live. É isso aí. Acompanhe a gente, acesse o nosso canal no YouTube pra assistir tudo ao vivo e obrigado pelo carinho já. Espero que vocês curtam bastante mais essa live que a gente tá fazendo pra vocês, tá? Beijo no coração. Valeu!